Música É normal aqui em Mossoró ver alguém se escondendo do sol embaixo de alguma árvore, não é? Zonas urbanas arborizadas podem diminuir a sensação térmica de uma região. Por isso a importância de manter as cidades verdes. As árvores tem papel importante na sensação térmica das cidades. Uma sombrinha para se proteger do sol é sempre bom. Em Mossoró o calor já é conhecido e tem gente que defende a arborização da cidade. Se as árvores daqui fossem mais frutíferas, com certeza a população ganharia porque estaria usufruindo das frutas, do modo geral, mas também haveria uma arborização melhor. Os animais como os insetos, no caso os voadores, as árvores e outros répteis que dependem das frutas, com certeza fariam o manuseio e poderiam utilizar de maneira racional para que a gente pudesse ter um clima melhor. Algumas ideias que podem ajudar começam a tramitar no poder legislativo. No Brasil e no mundo, alternativas inovadoras estão sendo criadas. Nós estamos em uma das cidades mais quentes do estado. Infelizmente eu sou um crítico aqui da gestão municipal, quando eles falam que deve ser investido em praças. Não, vamos colocar praças e praças e praças e por que não bosques? No Moçoró existe áreas verdes. As áreas que fazem a margem do rio Moçoró, que é uma APP, uma área de proteção ambiental, ela precisa ser preservada, mas poderíamos também abrir a população criando parques municipais e áreas verdes, como é o caso das grandes metrópoles. Isso é uma tendência urbanística mundial que nós precisamos trazer para a nossa cidade. A arborização também ajuda na qualidade do ar. Algumas espécies de plantas são mais adequadas para os centros urbanos e para a nossa região. A gente orienta muito o IP, também a cássia, e também vai depender muito do local, porque muitas vezes a calçada já passa a afiação elétrica, e aí você tem que ver essa questão também do esgoto, a caixa de esgoto tem que estar a uma certa distância da caixa do esgoto, tem que estar distante da corrente de energia que fica passando por cima da casa, e verificar, por isso que é bom ter alguém para orientar exatamente onde plantar, e qual a espécie, porque futuramente poderá sim causar algum dano e a pessoa precisar fazer o abate ou a pouda drástica. Se tivesse mais árvores, não aqui, só no Mercado Central, mas em todo o centro da cidade, com certeza o calor, essa quinturona ia bater muito, porque as árvores protegem muito o ambiente, e traz mais aconchego para os morçorrentes. Se ela plantasse mais aqui, era melhor para a gente, melhorava mais. Mas, na verdade, o que precisa de um morçorrento é mais árvores, para fazer mais sombra para o pessoal, para bater mais essa quintura, que está fora do normal.